E os estados que sofrem com a seca podem escolher entre suspender ou prorrogar o prazo de vacinação contra a febre aftosa. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa começa dia 1º de novembro, mas para as localidades que passam por problemas com a seca, houve mudanças no calendário. A previsão do clima para os próximos meses nos estados da região nordeste atingidos pela seca é de que até janeiro de 2013 a situação de estiagem vai continuar. Por isso, o Ministério da Agricultura autorizou esses estados a fazerem o próprio calendário de vacinação contra a febre aftosa. Os estados podem prorrogar ou suspender a vacinação de acordo com a necessidade. E outras medidas não estão descartadas. Nós temos duas medidas que estamos autorizando aos estados optarem. Uma é a prorrogação que ele pode fazer da etapa de vacinação na área afetada pela seca por até 30 dias de acordo com a necessidade, se o estado entender que apenas 15 dias será suficiente ou, se for necessário, até os 30 dias. Nós entendemos que esse período, que é o dobro do período normal para fazer uma vacinação, ele seja o suficiente para se alcançar os níveis satisfatórios de vacinação na área. Os estados mais atingidos são Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Alagoas, Maranhão e Sergipe também sofrem com a seca em menor proporção. Em toda essa região, estão em risco cerca de 16 milhões de cabeças de gado. Os animais acometidos pela seca, eles estão bastante debilitados. E o manejo com esses animais pode imputar algumas perdas que nós não queremos agregar à situação, aos efeitos que a seca já está causando nos rebanhos das regiões, com grandes perdas de animais. Segundo o Ministério da Agricultura, as mudanças no calendário de vacinação contra a febre afetosa não geram risco de epidemia. Há seis anos, o Brasil não registra novos casos da doença nos animais e a maior parte do território é reconhecida como zona livre de febre afetosa.